Minha gente, eu tive na empresa Nuvem, presidente prudente, fabricante de drones, inclusive para o exército brasileiro, e aí eu conheci o Neto, que é representante de empresa de Israel aqui no Brasil, que veio comprar drone, comprou e mandou para Israel. Só que o Neto está me mostrando essa maquininha. O que é isso aqui, Neto? Isso aqui é um equipamento que ele faz análise sanguínea sem tirar uma gota de sangue do paciente. Em dolor, não invasivo. Então, ele é capaz de fazer 16 análises sanguíneas sem tirar uma gota de sangue do paciente. Quantos exames faz? 16. Já está no Brasil? Já está no Brasil. Atendendo a população? Atendendo principalmente bancos de sangue, análise de hemoglobina e hematócrito. E a empresa criou um sistema agora que chama Triagem Inteligente, focado em UBS e UPA, no sistema público de saúde, para fazer a triagem inteligente. O paciente passa na triagem, faz a análise sanguínea, imediatamente o médico tem a condição de fazer o primeiro atendimento, imediatamente na população, sem precisar mandar para a SUS, sem precisar mandar para lugar nenhum para fazer o exame. Isso aqui foi depois da abertura Brasil-Israel, através do presidente Bolsonaro. Através do presidente Bolsonaro, isso aí. Essa tecnologia chegou? Chegou. É isso. Informação, direito do cidadão. Obrigado, presidente Bolsonaro. Atender nossa gente.